A tela do povo na TV, vacinação, Anny, segue em João Pessoa, 16 anos mais, né, adolescentes, pré-adolescentes, sem comorbidades, e tem também algumas, quem pode vacinar sem poder agendar, né, Anny? Quem seria, Anny Gomes? Tô alinhado. Fala, mulher! Eu tô alinhado, viu? Erli, vou falar muito sobre vacinação agora, na abertura, no começo do programa, como diz o nosso queridíssimo editor Júlio César, é vivão da vacinação, mas eu já vou começar dando um carão no povo de João Pessoa. Erli, desde ontem, João Pessoa vacina 18 mais, sem comorbidade, sem agendamento. Eu vou até sair daqui pra Flávio mostrar. Olha, Erli do céu e da terra, não tem ninguém pra tomar a vacina. Que isso, gente? Vocês viviam reclamando que a prefeitura fazia o negócio ficar difícil com esse agendamento, que não conseguia, que tinha 40, 50, 30 e não conseguia vacinar. Cadê o povo pra tomar a vacina? Não acredito nisso. Desde ontem, essa é a realidade aqui do posto que tá fazendo a vacinação. 18 mais, sem comorbidade e sem agendamento. Pelo amor de Deus, e tem mais. Digo mais, e uma denúncia, inclusive, muito grave. Eu, enquanto estava aqui, aguardando pra começar, e a minha participação presenciei, não foi nenhuma, nem duas vezes, várias vezes, pessoas que chegavam aqui... Eu tô no Mangabeira Shopping. Aqui é ponto de drive e é ponto de vacina pedestre. E quando as pessoas chegavam aqui, que perguntavam a vacina, não queriam tomar aquela vacina e iam embora. Vi várias pessoas chegando aqui pra tomar a vacina e saindo sem tomar a vacina. Eu estou, assim, impressionada. Não é possível, gente. A pandemia tá aí, não é mentira, é verdade. E a vacinação em João Pessoa segue num ritmo acelerado. Nós temos vacina, nós precisamos imunizar a nossa população inteira. E aí eu vou chamar de novo agora para os adolescentes. Alguns pais falaram sobre o agendamento. Por enquanto, pra esse público, é preciso o agendamento. Então, atenção você, que é pai ou responsável. João Pessoa está com 16 mais, sem comorbidade, mas precisa agendar. O agendamento é sempre no fim do dia, 19 horas, no aplicativo ou no site Vacina João Pessoa. Tá? Pra hoje, quem pode, o público 16 mais, pode também, precisa do agendamento, o público 12 mais com deficiência ou comorbidade. As gravidinhas e as puérperas, também adolescentes hoje, podem tomar a vacina aqui na capital. Tem segunda dose das três vacinas, Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. E tem terceira dose pra quem tomou a segunda até seis meses, né? Quem já completou seis meses da segunda dose. E quem tem, a partir de 75 anos, tem que tomar essa terceira dose aqui na capital. Nós temos aí ginásios, pontos de drive aí, espalhados pela cidade. Ginásios até 12, drives até 3 horas da tarde. Mas eu vou reforçar, no caso aqui pra você, esse ponto onde eu tô, que é o ponto primeira dose. 18 mais, sem comorbidade e sem agendamento. Tá funcionando aqui, tem as escolas, né? Tem os ginásios até o meio-dia, que também tão funcionando nesse mesmo ritmo lento, aqui do drive. Mas 18 mais, sem comorbidade, até 3 horas da tarde. Mangabeira Shopping. Você vai chegar tanto de carro quanto a pé pra tomar sua vacina. Tá bom, Erli? Tá feito aí a informação, tá feito o registro. A reclamação... Ah, e só pra terminar, eu vou um pouquinho mais além e dizer que na nossa região metropolitana, o nosso público adolescente, graças a Deus, já está sendo imunizado. A gente tá voltando pra escola, né? Tem um monte de pai aí que não quer mandar o menino pra escola, mas a vacina tá chegando, viu? Bahia tá vacinando como João Pessoa. 16 mais, sem comorbidade. E Cabedelo já avançou ainda mais. Já tá na idade de 14 anos, sem comorbidade. Portanto, pelo amor de Deus. Vou finalizar pedindo pra você, em nome de Jesus, tome a vacina. Bora, Erli? Vai contigo. Obrigado, obrigado, Anny Gomes, com a gente aqui. Deixa eu trazer aqui, rapidinho, aqui, aproveitando o incêndio que a Anny Gomes tá aí. Muita gente tá indo no ponto de vacinação. Quando chega lá, qual é a vacina que tem aí? Ah, eu não quero não. Aí volta pra casa. Bota aquela taja lá, Júlio. Pode jogar aqui, Júlio. Sabe por quê? Eu fiz aqui, tá? Minha esposa é da área de saúde. E ela pegou pra mim. E é bom a gente mostrar isso aqui, ó. Ó, presta atenção. Você sabia... Olha o esquema vacinal desde você, quando é criança, o tanto de vacina que você vai tomando, 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 tomando o ciclo aqui da vacina aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Alguma vez, sua mãe ou seu pai, alguém questionou o laboratório dessas vacinas aqui? Porque, ó, a gente toma vacina ao nascer. Tem a BCG. Aí depois toma dois meses, volta pra tomar a penta. Depois com três meses, meningite. Depois com quatro meses, toma vacina. Cinco meses, toma outra vacina. Com seis meses, toma outra vacina. Com nove meses, toma outra vacina. Doze meses, volta e toma outra vacina. Aí vai, tá? São 14, 15 doses que você toma até chegar aos 12 anos de idade. Alguém já questionou o laboratório da vacina? Não. Por que a gente tá questionando hoje, meu povo? A gente tem que sair dessa, virar a página. Nós só podemos virar a página se a gente tomar a vacina. Tá aí. A maior prova do Novo Noi Fora Nada é que tá aí os hospitais. Como é que tá aí os hospitais aí? Lembra como é que tava a bagaceira no começo do ano? Você lembra da bagaceira do mês de maio? Depois que a vacina, ela expandiu, de maio pra cá, quanto tempo faz daquele último lockdown? Foi mês de maio. Junho, julho, agosto. Eu tô na metade de setembro, tem 100 dias. Do último lockdown tem 100 dias. A vacina evoluiu e os casos no hospital caiu. É simples. Não procure laboratório. Vacina boa é aquela que veio pro braço. Tá? Deixa eu colocar aqui. É...